Amêndoas Amêndoas estamos aqui no Guar Certo, estamos aqui num sítio que tem muita amendoeira. Quem é essas amendoeiras? São do Sr. Dr. Jorge Duarte. Conhece o Dr. Jorge Duarte? Muito bem, eu já o conheço há alguns anos. E como é que conheceu? Eu já o conhecia lá na Terceira de Vista e aqui quando subimos num lugar em Gastins, dos vagos, manhãs, a gente conversava mas ele não se lembrava de mim. E ele sempre se lembra daquele dia. Ok, então eu comecei num ponto certo. Eu não sabia o Sr. de Quilhão, agora já sei que o Sr. é da Ilha Terceira. Toda a vida. E viveu na Terceira até que idade? Até aos 19 anos. E porquê a 19 anos um homem já na idade de casar saiu da Terceira? Não, vinha para a cura de uma vida melhor. E nunca arrependi. Sozinho? Sozinho mais Nossa Senhora. E valeu a pena? Valeu. Mas eu e outras pessoas vieram à procura de uma melhor vida. E o que é que encontrou logo de princípio? Olha, de princípio foi um trabalhinho para ganhar uma coisinha. Que era o trabalho? Foi na literaria, nas vacas. Mesmo que não tenha ordenhado vacas lá, chega aqui, tem que aproveitar o que aparece. Depois, uma pá tinha vacas lá e aqui foi-se a vaca e tive vacas minhas 25 anos. E fiz a minha vida nas vacas. Até aos 19 anos? Até aos 19 anos e comecei, casei e tive uma literaria minha. Lá, aqui? Aqui, aqui. Ah, quanto chegou cá depois? Foi quando cheguei cá, iam. Quantas vacas podia ter? Olha, cheguei a ordenhar 600 vacas. Aqui entre logo. É mais que as minhas? Ah, foi muita vaca naquele tempo, mas a gente vinha para comer. Mas era a máquina? Era tudo a máquina. Se não fosse, a gente não podia vir a cá das vacas. Estive três homens a trabalhar para mim naquele tempo. E porquê que desistiu? Olha, porque é doente. A doença que me desistiu. Porquê? Se não tinha continuado? Se não tinha continuado, talvez ainda não tinha vacas e assim para não morrer. Se eu não acabo com as vacas, as vacas acabavam com muito. E assim arrependi. Olha, eu já tinha a minha vida mais ou menos. Vendi o roncho de onde estava. E hoje tenho uma coisinha para andar. Mas a doença fez de maneira a nunca mais poder trabalhar? A minha avó a gente tinha duas filhas e as minhas filhas que já casaram têm os meus gentes. Eu disse, olha, eu vou aproveitar o que tens. E assim foi. Ainda me arrependi. Já tenho a minha vida feita. Também já estou a ficar velho e é assim. Não teve ninguém para dar continuidade ao seu trabalho? Não, isto é bom. Não é caprimonha, é arrumadona. Eu gostava de estar sempre com as coisas. Imagina a pedaia. A gente não pode. É melhor parar. É melhor parar. E aproveitar o que tens. A gente não sabe se vai para cima ou se vai para baixo. Agora ultimamente as coisas estão aí para baixo. As lotarias estão. Mas a Califórnia foi uma terra de oportunidades? Há muitas oportunidades. Já tenho senhores muito ricos aqui. As nossas igrejas fizeram as suas riquezas aqui. E não se nos ajudou. Não leva mal a ninguém. Usaram a cabeça? Usaram a cabeça. E até uma coisinha bem andando e desde a saúde não me vai faltar nada se tais quiseres. E foi assim. Trabalhei muito, mas valeu a pena. E até os 19 anos o que é que fazia na terceira? Depois o meu pai teve lavoura toda a sua vida. Trabalhava mais o meu pai e fazer meles. E assim. Começou a trabalhar novo? É. E depois comecei a trabalhar novo. Trabalhava mais o meu pai. E fomos andar e resolvia vir para aqui. Enfim. E nunca me arrependia. Já no tempo de escola já trabalhava lá? Já trabalhava muito. Eu sei mais cedo da escola. Eu ainda estava na quarta classe e sei da escola. Se ainda é o exame. Para ir trabalhar? Para ir trabalhar. E eu ainda gostava ainda para gostar de escola. E a urinhar vacas era a máquina? É. Aqui lá era a mão. Pois e diga lá. Lá foi a mão. Era a mão. Eu e o meu pai. Mas o meu pai tinha 15 vacas. Cada um ordenhava 5 vacas. Mas um jovem de 12, 13, 14 anos conseguia ordenhar vacas à mão? Conseguia. O pai ensinava. E o pai ajudava. Releva o bezer. Mas precisava ter força nas mãos? Pois precisava. E a gente um dos master coach. E a gente se monta a fazer a nossa vida. E os seus filhos o que é que fazem? Olha as minhas filhas. Eu tenho filhas. Não tenho filhas. Mas são empregadas. Trabalham para o dentista. A outra trabalha para um doutor. Estão a fazer a sua vida. Também fiz a minha. Mas o negócio da leitaria está muito mal. A maioria das leitarias cá estão a vender. E ninguém está a começar. Os impostos. Ia pagar para o colete. Não o colete barato. E empregados. Não há. Nós somos pequenos. Não há portugueses. Já não havia. E migrava muitos portugueses para as vacas. Agora já não há. Não há muito tempo. Eu tinha muitos portugueses para aqui. Agora é muito barato. Então o senhor está aqui na adega do doutor Duarte. E como é que conheceu o doutor Duarte? Olha que conheceu o doutor Duarte através do... A gente fomos a um guai em Gastins. dos goles de Maranhão. Ele estava lá e começamos a conversar. E falávamos. E depois a gente veio para lá. Falávamos sempre. Ele depois faz as suas festas. Convida-me sempre. Somos muito amigos. Ele é uma pessoa muito boa. É boa pessoa? É. Nosso homem tem muita saúde. É rico. Mas não é ceboeiro. Ele fala com toda a gente. E a gente já se conhece há muitos anos. E quando eu vou-lhe sempre falo com ele. Eu só tenho a desempenho dele. E ele como músico é bom? Oh, muito bom músico é. Eu já te ponho vários lugares aí. E toda a gente gosta dele. Eu nunca vi uma pessoa falar mal dele. Isso é muito importante, não é? É muito importante. É assim que é boa pessoa. Exatamente. E então hoje foi o dia de espremer a uva? Ah, foi o dia de espremer a uva. E já lhe ajudou esse sábado passado. E ajudo sempre. Ele tem um telefone. Me chama. E vem sempre aqui. Se não tem nada. Vem aí e ajudo. Mil amores. O dia da vinda e me aparece muita gente? Oh, muita gente. Eu tenho um vinda muito grande aí. Ele tinha mais de 30 pessoas ajudou. Tinha mais pessoas que caixas de uva. É, mais que duas. Porque esta na ala pertença a rum, aquela fica muito seca. Não quer isso? Aqui. Oh. Não tinha mais pessoas que caixas de uva. Não era ao fim do mundo. Era o Jean Padilla. Também é trabalhador o Jean Padilla. Estava muito... Muito pó. Muita terra. Estava? Mas também é muito seca. Aqui a terra é muito seca. É, a terra é muito seca. Ele também. Ele foi à terceira das semanas e já devia ter apanhado. É, tinha menos sumo, não é? É, tinha menos sumo, não é? É, tinha menos sumo. Eu estava sempre do José Fialho. José Fialho. José Fialho. Da Agualva. Da Agualva. Quando eu nasci? Como é que... Gosto muito da nossa ilha terceira. Mas a minha freguesia nunca me esquece. Como é que se dizia antigamente? Mamarem na Agualva? Isto já era... Porquê é que se usava isso? Antigamente falavam aquela coisa dos burros, mas já não há burros. O dia dos terços da Agualva dos Ateiros, apareceram burros com milheiros. E toda a gente estranhou aquilo. Mas o pobrezinho do homem estava lá a fazer a sua vida. Mas ele estava a vender o quê? Não, ele estava a cartar milheiros para levar para as resenhas. Milheiros. 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 Milho. Milho. Ainda há milho? Ainda cultivam milho? É, cultivo, mas na... Aqueles linteiros. As linteiras são milheiros e há uns que são por todos. Para fazer saia. Ah, o milho com a cana e tudo? Com a cana e com tudo. Vocês dizem a cana. E ele vende? É para vender? Não, não. Vende na hora. Vou botar para os outros que moram. Os outros bezeros estão vindo. Aham. Tá bem. Ok. Então muito obrigado. Obrigado, ué. Muita saúde. Obrigado. E não se esqueça de ir à terceira. Eu estive lá este ano. E se eu tivesse saúde para o ano, vou voltar outra vez. Mas vai. Saúde. Primeiro saúde. E conhece o Jaime Faria do Pico? Agora de repente não conheço. Não conheço o Jaime Faria do Pico? Não. De repente não conheço. Porque eu não sou de lá. Hum. E o Pico tem aquela coisa. Nem por quarto, nem por escrito. A palavra é o bastante. Aí. Mas será este senhor que está aqui? É. É isso mesmo. Então conhece. Quem é que não conhece? Quem é que não conhece? Doutor Jorge Duarte. Quem quiser conhecer o Jaime Faria vira as adegas, não é? A adega de Jorge Duarte. Doutor Jorge Duarte. Obrigado. Tchau. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e álio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.